Ter amigos positivos ajuda a levar uma vida mais saudável? Fica aqui comigo para a gente conversar sobre o tema. Aqui é a sua, sua TV, TV, TV Cultura alternativa, TV, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV, TV Cultura alternativa, TV, TV Cultura alternativa, é onde você, você se vê, a sua TV. TV, TV Cultura alternativa, TV, TV Cultura é onde você se vê, TV Cultura alternativa, Viva a sua TV. Amém. Ter amigos positivos ajuda a levar uma vida mais saudável. No rodapé da imagem você tem todos os nossos veículos. Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Pesquisadores descobriram que bons hábitos e otimismo são contagiantes. Iniciativas reúnem pessoas interessadas em apoio mútuo. Essa matéria é de Tara Parker Pope, do New York Times. Você está passando seu tempo com as pessoas certas para sua saúde e felicidade? Enquanto muitos de nós se concentram principalmente na dieta e no exercício para alcançar uma felicidade... Uma vida melhor, a ciência sugere que o bem-estar também pode ser inspirado pelas companhias que mantemos no cotidiano. Pesquisadores descobriram que certos comportamentos de saúde parecem ser contagiosos e que nossas interações sociais pessoalmente e online podem influenciar na ansiedade ou na felicidade. Recentemente me lembrei do poder do convívio durante um cruzeiro voltado para o bem-estar. O evento atraiu um grupo de viajantes que, apesar de terem experimentado vários níveis de adversidade em suas vidas, incluindo câncer, perda de visão ou morte recente de um ente querido, tinham visões extremamente otimistas. A faixa etária do grupo variava de 17 a 90 anos. Um homem inspirador, na casa dos 80 anos, adotou um estilo de vida vegano e uma rotina rigorosa de exercícios para controlar o diabetes. Outra nova amiga, uma mulher de 50 anos, que sobreviveu a um câncer de pulmão, me animou e me manteve firme durante um treino particularmente difícil. Após a viagem, todos prometemos manter contato. Animada pela experiência, voltei para casa com um compromisso renovado, não apenas com fazer exercícios e ter uma vida saudável, mas de intensificar minha vida social e passar mais tempo com pessoas positivas. Iniciativas Dan Buttener, pesquisador e autor da National Geographic, estudou os hábitos de saúde de pessoas que vivem nas chamadas zonas azuis, como são conhecidas as regiões do mundo onde a população vive muito mais do que a média planetária. Ele observou que amizades positivas são um tema comum nas tais zonas azuis. Os amigos podem exercer uma influência mensurável e contínua nos comportamentos de saúde de maneira que uma dieta nunca poderia, constata Buttener. Por exemplo, em Okinawa, no Japão, lugar onde a expectativa média de vida das mulheres gira em torno de 90 anos, a mais longeva do mundo, as pessoas formam uma espécie de rede social chamada Moai. Um grupo de cinco amigos que oferecem suporte social, logístico, emocional e até financeiro por toda a vida. É uma ideia muito poderosa. Tradicionalmente, seus pais os colocam em Moais quando nascem e eles passam o restante da vida juntos, explica o autor. Em um Moai, o grupo inteiro se beneficia quando as coisas vão bem, como compartilhar uma colheita abundante e conta com suporte de outras famílias do quando a coisa vai mal, como na doença de uma criança ou na morte de alguém próximo. Eles também influenciam os comportamentos de saúde ao longo da vida um do outro. Dan Buttener está trabalhando com autoridades federais e estaduais de saúde dos Estados Unidos, incluindo o ex-cirurgião geral Vivek Murphy, para criar Moais em diversas cidades ao redor do país. Recentemente, ele passou um tempo em Fort Worth, Texas, onde vários moradores formaram Moais ambulantes. Grupos se reúnem regularmente para caminhar e socializar. Estamos descobrindo que em algumas dessas cidades você pode simplesmente reunir pessoas que desejam mudar comportamentos de saúde e organizá-las em torno de caminhadas ou piqueniques repleto de vegetais e alimentos saudáveis. Nós os incentivamos... Incentivamos... Caramba! A sair juntos durante dez semanas seguidas. Criamos Moais que já tem vários anos e ainda exercem uma influência saudável na vida dos membros. Explica. A chave para construir um Moai de sucesso é encontrar indivíduos que tenham interesses, paixões e valores semelhantes. A equipe do projeto Zona Azul tenta agrupar as pessoas com base na geografia e nos horários de trabalho e família para começar. Em seguida fazem uma espécie de perguntas para encontrar interesses comuns. Suas férias perfeitas são um cruzeiro ou uma viagem de mochila. Você gosta de rock and roll ou música clássica? Você ensina o The New York Times ou você assina o The New York Times ou Wall Street Journal? Uma de minhas companheiras de viagem, Carol Arbat, de Nova York, observou que cerca-se de pessoas positivas e ajudou a lidar com a perda de dois maridos. Carol ficou viúva pela primeira vez aos 30 anos, quando seus filhos tinham apenas 2 e 5 anos. Com o apoio de sua família e amigos e sua própria tenacidade, ela conseguiu sustentar sua família e acabou casando novamente. E então em 1992, seu segundo marido morreu inesperadamente. Para lidar com a perda pela segunda vez, ela se concentrou no trabalho voluntário e na contribuição para sua comunidade. Carol diz acreditar que aprendeu a ter uma visão positiva com sua mãe, uma sobrevivente do holocausto, que deixou a Alemanha aos 19 anos e nunca mais viu seus pais. Quando eu estava crescendo, não éramos ricos. Nós morávamos em um apartamento de um quarto e meus pais dormiam em um sofá-cama. Minha mãe nunca reclamou. Acho que ela sabia silenciosamente que coisas difíceis acontecem. Mas você se sente muito agradecido pela vida que tem e sente a responsabilidade de aproveitar ao máximo, relata Carol. Ela finalmente encontrou o amor novamente e está casada com seu terceiro marido há 15 anos. A vida é muito curta para ficar perto de pessoas negativas. Preciso de pessoas ao meu redor que se importem comigo e vejam o mundo como um copo meio cheio, não meio vazio, conta. Pesquisa O Zona Azul criou um quiz para ajudar as pessoas a avaliarem o impacto positivo de sua própria rede social. O questionário faz perguntas sobre seus amigos e o estado de saúde deles, o quanto eles bebem, comem e se exercitam, bem como suas perspectivas. O objetivo do questionário não é afastar ninguém de amigos menos saudáveis, mas identificar as pessoas em sua vida que pontuam mais alto e incentivar que você passe mais tempo com elas. Eu argumento que a coisa mais poderosa que você pode fazer para adicionar anos saudáveis é organizar sua rede social mais próxima. Em geral, você quer amigos com quem possa ter uma conversa significativa, alguém para quem você pode ligar em um dia ruim e eles vão se importar. Seu grupo de amigos é melhor do que qualquer droga ou suplemento anti-envelhecimento, afirma Buettner. O pesquisador aconselha as pessoas a se concentrarem em entre 3 e 5 amigos do mundo real, em vez de dezenas de amigos distantes das redes sociais. Concordo em gênero, número e grau com esse artigo. Eu me concentro muito nos amigos das redes sociais. Os amigos do mundo real eu procuro muito, mas eu tenho notado pós pandemia que muitos não estão valorizando mais os encontros presenciais. Vou continuar na minha luta de procurar os amigos, de marcar encontros aqui na redação do Cultura Alternativa. Foi uma honra ler esse artigo. Meu nome é Anand Rao. Eu sou editor-chefe do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa. Na tarja azul, aqui embaixo, você tem todos os nossos endereços nas redes. Bem como nesse anúncio que eu vou colocar agora. Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Inscreva-se em nosso canal. Se você considerar bom o nosso trabalho, faça um Pix Voluntário para nós. Excelente vida sempre! Espero ter proporcionado um alento maior para a sua vida com a leitura deste artigo. Tchau! 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 Tchau, tchau.